Mulher é louca pra caramba. Toda mulher é louca. Sendo mulher, eu escancaro os tabus, mas não revelo os mistérios. Maldada, toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher sem paz de coitada. Toda mulher é meio Leila de Mies. Garotas de Ipanema, minas de minas, louras morenas, mensalinas, santas, sinistras, ministras, bovadas, cingadas, evitas, beneditas, escutadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de coitada. Toda mulher é meio Leila de Mies. Paquitos de paquete. Xuxa sem crise. Macacas de auditório. Velhas atrizes. Pai-doas, papacas, empregadas, santonas, madonas, mamas, minas, corruiadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de coitada. Toda mulher é meio Leila de Mies. Socialites, plebeias, rainhas, decadentes, manacas, oceias, enfermeiras, doentes, madrassas, malditas, super-homens, sapatas, irmãs, laguzes, rea e desfinhadas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de coitada. Toda mulher é meio Leila de Mies. Toda mulher se faz de coitada. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.